She's like a superstar She's wearing high heels in a space guitar She's dancing like a robotar And everybody's freaking out, 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 out Nesse clima aqui estamos de volta com o programa Companhia Art Show Digão no comando das mixagens Um ladinho aqui é da Annie Fisher, né? Companhia Art Show gravado na República Music Hall Pânico, você curtiu então a décima festa do Pânico Valeu Paraná, valeu Brasil Ano que vem vai ter a décima primeira edição Beleza Valfilme teve presente também lá no CTG Alô Val, Valô Silvana, o Fernandão da Silverado Bandida Batendo forte como sempre Mas quando se fala em Valfilme, você lembra em Auto Socorro 24 horas Agora com 4 guinchos, né? E também o melhor em suspensão preparada à rosca legalizada É na Valfilme de Maringá O telefone tá na tela, é só ligar 3031 2068 Marca bem esse telefone Na hora de quebrar o seu carro, o seu caminhão É só ligar no Valfilme que o pessoal vai rebocar pra vocês Ou pode estar visitando na rua Allan Kardec 658 no Parque Avenida Valfilme em Maringá também na parceria do programa Companhia Art Show Quero falar agora da empresa da Rede Guanabara de Gás Isso mesmo, tá? Sete lojas em Maringá A matriz é em Paissandu Tem em Sarandi, Mariaba, Managuari, né? E também em Nova Esperança Eu vou falar então os endereços Aí você vai marcando aí na sua agenda, tá? Em Maringá tem na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha 5265 Tem na Avenida José Alves Nendo, número 840 Tem na Avenida Rua Rio Guandu, número 567 Tem na Avenida Doutor Alexandre Rasgula F, 1328 Tem na Avenida São Domingos, 697 Tem na Avenida Cacogua, 1935 Tem na Avenida Madacaru, 2767 Em Paissandu, a matriz é na rua José Faleiro Maia, número 560 Em Sarandi, na rua Cuiabá, número 940 Em Marialva, na rua Marinho Crestane, número 24 Em Madaguari, rua Engenheiro Alceu César, 657 Em Nova Esperança, Avenida 14 de Dezembro, número 67 Então, Rede Guanabara de Gás Se você não conseguiu marcar todos os telefones, todos os endereços É só entrar no site Tiago Aventos E no índice Comerciais E pegar certinho todos os endereços e todos os telefones Beleza? Então tá Eu quero falar agora, eu vou chamar o comercial rapidinho Tá? Já voltamos em 3 minutinhos Com a última matéria do programa O quadro do Povo na TV Ô Pânico, vida de famosos Tem vantagem em cima do povão, hein? Das mulherada? Será que as mulheres se iludem com os cantores famosos? Será, Pânico? Daqui a pouquinho, então, vamos saber, então A vida de famosos no quadro do Povo na TV Vamos lá, DJ, solte o som I gotta hangover I've been drinking too much for sure I gotta